Eu não comparei para te escrever. Como estão as coisas aí? Sinto saudade da mãe, do pai, dos nossos irmãos, da comida, do cheirinho do mato pela manhã, do calor das praias. Só não sinto falta da dificuldade que a gente tem de arrumar trabalho aí. Cheguei aqui cheia de sonhos e esperanças, mas no começo não foi fácil não. Ainda não é. O começo foi muito difícil e muito solitário. A primeira coisa que estranhei quando cheguei aqui foi o tamanho das casas. É tudo pequeno, não tem quintal, é tudo de cimento. As pessoas estão sempre correndo, sempre olhando para o celular ou para o nada. O povo aqui é estranho, não conversa, parece que está sempre comendo. No início não foi fácil conseguir trabalho não. E quando eu consegui, bom, quando eu consegui, não deu muito certo não. Eu pensei em me empregar, meu amor, meu coração, e eu parei muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é dentro Você é doida demais Você é doida demais Josi, Josi Pois não, dona Paula? Josi, preciso que você vá na casa de praia realizar a limpeza que eu vou para a praia no final de semana com as crianças Então, o Isaías vai te levar e você realiza a limpeza da casa de praia, tá? Pode se retirar E aí, como foi? Ela falou que ela vai vir lá limpar a casa da praia dela que ela vai levar as crianças pra lá Isso é mulher emprestável Você é uma bruxa Vai lá, não há casa E aí, quem vai com você? Eu vou com o Josias Ai, deixa eu chamar aquele emprestável Não faz nada mesmo Josias, emprestável, vem aqui Oi Ela vai te passar o recado da madame Boa, irmão A dona Paula falou pra gente ir lá na casa Eu vou lá pra ela terates vai ligar da casa de criança Azul Amor, gente Vamos lá Vamos agora Vamos lá Meu Deus do céu Não, que bagunça! A tua mulher é louca, meu Deus do céu! Qualquer coisa eu te chamo quando eu terminar. Tá bom, mas pode falar a gente por cá. Tá bom? Ai, que bagunça! Tá louca! Eu não tenho aquela mulher, eu não tenho ela! Olha! Que bagunça! Que bagunça! Pronto, vamos? Já? Eu não fiz nada! Já? Tá na hora! Tá na hora, vamos! Ah, vamos embora, depois ela vê! Por favor! E aí, mulher? Como foi lá? Meu, não sei não! E aí, fez tudo? O que não deu, ficou! Eu não terminei tudo não! Cadê ela? Tá lá! Sai do livro! Você que pede é aquilo! Vai lá conversar com ela! Meu Deus do céu! E aí, ó! Dona Paula? Finalizou a limpeza da casa de cara? Como não? Não! Mas o dia inteiro, senhor! Você levou o dia inteiro e não realizou a limpeza? Tá, chama Eliandro, por favor. Fala logo! O que é que ela quer comigo? Agora vai sobrar pra mim Já mandou a Paula Então Eliane Preciso que você vá junto com a Josi Realizar a limpeza da casa de praia E o Isaías não vai levar vocês Porque o Ricardo me subiu a Isaías o dia inteiro Pra sair com as crianças Ela foi de carro? Sim Aqui ó, pra você pegar a condução e ir pro almoço Acho que ela não se sabe o que A condução não vai dar Como não? Tem a condução, tem o almoço, tem tudo Bom Sobrou pra mim agora Vai lá limpar a casa Mas deixa ela comigo Somos que hora? Amanhã? Amanhã, sete horas da manhã a gente vai Pelo filhos, vamos lá Bola filhos, não, tem tudo Não tem a condução Aaaaaah Menina, vamos pegar uma praia? Doida, não é consciente! Que embora que nada, deixa comigo! Ah, nada! Você vai ou não vai? Porque eu tô na praia! Motorista! Vai ser na próxima! Vamos lá! Motorista, hoje só vai na praia! Agora me fala uma coisa! Olha isso daqui! O sol, tá te vindo! A praia tá maravilhosa! Hoje promete! Vamos sentar! Hoje só vai dar dói! Existe dinheiro na produção! Vai ficar aqui ó! Vai fazer cerveja! Patrô! Patrô! Tô comente o Eva! Patrô! Olha só! Tô com um bombão no café! Patrô! Tô com uma cerveja, por favor! Patrô! Patrô! Tô com uma máscara melhor! Pronto! Vai ficar com umaростante com uma Patrô! Patrô! liquor! A chave, com muito mais do que ela não é. Deixa eu dar uma palmação. Sua engana me dá banho de cerveja e do cara tá. Obrigada, nossa. Obrigada. A senhora vai dar cerveja. Não, deixa aqui. Vem com nós. Depois do chão, vai lá. Vou beber mais, né? Vai nessa porra aí. Vai comer, né? Não, não, não. Não estou nem vendo. Meu Deus! Anoiteceu. E agora? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, o meu já tá na mão. Nem quero saber quanto é que é. Eu vou embora. Bom, gente, já tá aí. Bora. Deixa eu comer. Deixa eu comer. a gente não faz nada eu tenho três anos com ela Dona Paula e a gente filha sabe o que? você não vê, Ana? na pedra vai de longe boa tarde, Dona Paula e aí, finalizaram a limpeza da casa de praia? Dona Paula, não deu como não, gente? Dona Paula, tem uns dois anos com a senhora não vai lá, tava tudo com uma bagunça a casa tava cheia de cupim me dá como não, eu me dei umas duas então fica aí na rua deixa eu ficar pra senhora olha, não tem Eliana calma fala, Chose, o que aconteceu? é que a gente não foi no pataço a gente foi pra praia é que Dona Paula ela que quis ir foi ela foi ela que falou foi ela só prometeu muito bem, Chose só prometeu então por esse tempo todo que eu tenho confiança em você você está demitida boa e você, Chose tá? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL